Problemas, eu nunca mais vou me apaixonar. É uma fraqueza. Eu sei como ter o coração partido. Tanta raiva em uma só pessoa. Quem é você? Quem é você? Ah, mas esse vilão vem ser excepcional. Que bom, acerta a sua gente. Segunda, sete e meia da noite no Gloob.